A justiça está em suas mãos Um está em suas mãos E eu creio que tudo que passou tem uma razão A minha luta não vai ser em vão Não vai ser em vão Lá do alto tua força me tomou Num querubim já montou E nas asas do vento voou E das águas correntes me tirou Deus é minha roça Deus é meu escudo Ele me protege Ele é meu tudo As cordas da morte A morte está me encercando Mas Deus é meu escudo É meu escudo Está me soltando A tua graça comigo está Vejo raios de luz Deus que me enchem com a tua paz Tua palavra é viva Tua palavra é viva e eficaz Deus é minha roça Deus é minha roça Deus é minha roça Deus é meu escudo Deus é meu escudo Deus é meu escudo Ele me protege 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 Mas Deus corta agora Está me soltando Está me soltando